Agora eu vou mostrar um pouco da chuva Que tá chovendo aqui no rancho Olha essa chuvinha boa, viu? Aqui é o outro chegando aqui É o Zé Uela Esse é o Zé Olha a chuva Que coisa boa, hein? Isso que é chuva boa Tava precisando uma chuvinha aqui, ó Tá aqui Como tá chovendo aqui Que maravilha Olha só, viu? Muito vento Ventania Olha só o vento Tá ventando muito Mas tá bom O importante é a chuva O que é a chuva? O que é a chuva? Tem até guarda-costas aqui, ó Guarda-meado de guarda-costas Tô dentro da chuva aqui Muito bom Muito boa, né? Muito chuva, muito boa Nossa, só vou entrar pra dentro Aqui 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 é meu rancho Como que vai vir agora pra casa que eu? Aqui é televisão Aqui é minha cozinha Oi 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 Boa Boa Se inscreva no canal.